Olá, caros ouvintes, estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9 desse livro com o título Homem de Fé. Vamos então ler o texto do nosso querido benfeitor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a roste. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressão máximas do cristianismo. Na galeria dos tipos veneráveis da fé, entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não ouvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se concluir que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da boa nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, é uma mensagem extraordinária que nos cabe analisar para que possamos aplicá-la em nossas vidas, para que possamos trazer o cristianismo resgatado de forma brilhante pelo Espiritismo para a nossa vivência, para a nossa aplicação do dia a dia. E Emmanuel desenvolve essa página maravilhosa com base no último versículo do Sermão da Montanha. Lembrando que o Sermão da Montanha é a síntese de toda a plataforma pedagógica e educacional de Jesus. Então, ele, logo no início do seu ministério, ele estabelece toda a sua plataforma de ensino, todos os seus princípios morais, todos os ensinos de vida que se constituem um roteiro de nossa escalada evolutiva. E após ele colocar todos os seus princípios doutrinários, ele encerra o Sermão da Montanha com essa frase, com esse ensinamento extraordinário, nos dizendo que todo aquele que escuta as suas palavras e as pratica, ele compara um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele ainda complementa, porque vieram as tempestades, vieram as tormentas, vieram os vendavais e aquela casa não se abalou. E esse é um ensinamento muito importante, muito apropriado para os dias de tormentas que nós estamos vivendo. E como os ensinamentos de Jesus poderão nos conduzir de forma segura, através desse grande mar revolto que é a nossa própria vida, diante de tantos desafios. Então Emmanuel resgata esse versículo e vai nos colocar todos esses ensinamentos em nosso dia a dia, em nossa vida. E ele começa a falar dos grandes pregadores do Evangelho, daqueles que foram considerados expressões máximas do cristianismo. E todos esses missionários que passaram para a posteridade, como exemplos veneráveis de fé, eles tinham uma peculiaridade. Eles, além de compreenderem os ensinamentos de Jesus, eles os praticavam. E diante do testemunho, como Emmanuel coloca, quando chamados diante do indispensável e justo testemunho, eles se portaram de forma equilibrada, de forma totalmente tranquila, deixando um legado para a posteridade. E nós temos exemplos de diversos missionários que passaram por situações muito difíceis na vida, e não só superaram, como deixaram um testemunho de fé extraordinário. E nós gostaríamos de destacar, entre esses missionários, o nosso Allan Kardec. Então, se nós formos ver a vida desse espírito de Skol, que foi convidado para esta missão extraordinária, escolhido por Deus, para a concretização da terceira revelação sobre a Terra, como coordenador dessa campanha no plano material, diretamente ligado a Jesus, que coordena toda a nossa, todos os espíritos encarnados na Terra estão sobre a responsabilidade de Jesus, e todo esse mecanismo de revelações divinas, se encontra sobre a coordenação de Jesus, nós vamos perceber o testemunho extraordinário que nos deixa Allan Kardec. No momento em que ele é avisado, ele é relembrado da sua extraordinária, da sua grande missão sobre a Terra, ele resolve consultar o seu guia, o espírito de verdade, que nós sabemos ser Jesus. E ele chama Jesus e pergunta se realmente aquele trabalho, dando uma prova de humildade maravilhosa, se poderia ser considerado uma missão. E Jesus o alerta sobre todos os escolhos, sobre tudo que ele teria que enfrentar, inclusive advertindo-lhe que ele deveria expor a sua própria vida, e a sua vida seria curta, porque seria desgastada pelos trabalhos que ele teria que desenvolver. Ele exporia a sua própria pessoa, e ele repete as palavras de Maria, quando é avisada da sua missão como portadora do Messias, como quem receberia o Messias. Ele dizia, eis o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E ele dá provas extraordinárias de um espírito de fibra, um espírito que é chamado a testemunhar, e nem por um momento fraqueja diante de sua missão, e a conclui de forma brilhante. Então, isso é uma prova, isso é um exemplo de um homem, um missionário que edifica realmente a sua casa sobre a rocha, e não perece diante das tempestades. Então, Emmanuel continua aqui falando que os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que não só escutam os ensinamentos, mas que os praticam nesse binômio de compreensão, nesse binômio de entendimento e prática. E aí nós percebemos como deve ser o nosso caminhar, o nosso caminhar dentro da doutrina espírita, dentro desses ensinamentos que resgatam as lições extraordinárias de Jesus. Então, nós somos chamados à aplicação desses ensinos diariamente em nossas vidas. Todas as pessoas que estão a serviço no campo evangélico, eles são chamados, nós somos chamados a essas maravilhas interiores da fé. Tanto que ele vai nos mostrar que todos os homens que foram chamados a esse testemunho, eles sempre tiveram como prática levar para o seu dia a dia esses ensinamentos, ou seja, de serem prova viva daquilo que eles propagam, daquilo que eles ensinam em termos de ensinos evangélicos, em termos do cristianismo em nossas vidas. Tanto que Jesus é o maior exemplo de quem fez de sua vida, um exemplo, fez de sua vida um hino de vivência de todos os seus ensinamentos. Tudo que Jesus nos ensinou, ele exemplificou, nos mostrando que essa deve ser a nossa conduta, que essa deve ser a nossa prática. Não nos basta só ter um discurso brilhante, não nos basta só a palavra, é preciso que não esqueçamos o valor também que tem o silêncio. O silêncio que vai nos levar ao nosso mundo interior. O silêncio que vai nos dar a oportunidade de aprender, de refletir, de nos conhecer, para que os ensinamentos de Jesus possam realmente realizar em nossas vidas, o que na verdade necessitamos nessa escalada evolutiva que nos encontramos. E nós rescatamos Jesus para o nosso dia a dia. Lembrando que é necessário ouvir, lembrando que é necessário aprender, mas que sobretudo precisamos colocar em prática tudo o que estamos recebendo em termos de bênção, de luz, de ensinamentos. para que sejamos verdadeiramente esse homem prudente que nos fala Jesus. O homem prudente que escuta as suas palavras e as pratica. E no momento em que consegue realizar o efetivo exercício do que aprendeu, se coloca de maneira firme diante da vida. Não importam as tempestades, não importam as tormentas, não importam os vendavais. O importante é que essa casa, essa estrutura se manterá firme, pois ela consegue absorver, consegue colocar em sua vida os ensinamentos da boa nova. Então, temos uma3-1⁄2¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹3¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ week¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹�